Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou fazer um queijo bem aqui, um queijo bem simplesinho. Lembra que eu fiz um rato, aí depois eu fiz um gato. Aí, pra completar agora o desenho, eu vou fazer um queijo bem aqui. Bom, começando o queijo, vou fazer um traço assim, reto, um outro subindo, outro aqui em cima, e pra cá também, e aqui eu dou uma arredondada. Mais ou menos isso aqui, pra fazer o queijo. Bem assim. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Fátima, e espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Agora, eu vou fazer os furinhos do queijo, né? O queijo tem alguns furinhos, então eu vou marcar os furinhos do queijo. Assim. Pude marcado. Agora... Fazer o contorno, menorzinho aqui, no desenho. Isso aí, pessoal. Ajudem o canal, ajudem o canal, se vocês gostam, se você que gosta de desenho, assim como eu. Muitos vídeos legais. Pode ver aí no canal, vários vídeos. Eu tô fazendo um queijo. Depois eu vou pintar esse desenho, tá? Vou mostrar também. Desenho colorido, que agora eu tô fazendo só o lápis 6B, né? Esse aqui. Quando a gente vai fazer esboço, eu uso o lápis, HB ou 2B. E quando vai melhorar o desenho assim, fazer os detalhes, faz com 6B. Eu tô usando, às vezes eu uso o 6B direto, porque o 2B, o HB, fica os traços muito fraquinhos aí. Não dá pra ver direito, né? No vídeo, não fica muito legal se fazer com um lápis muito fraco, né? Com grafite muito fraquinho assim. Não fica muito legal o desenho. Mas quando eu tô fazendo, sem gravar vídeo, aí eu faço bem... o esboço bem fraquinho. Né? Que o esboço... o ideal é a gente fazer o esboço bem fraquinho mesmo. Aqui eu vou fazer assim. Se fosse saindo o cheirinho aqui do queijo. E o rato tá aqui farejando. Ó, o narizinho dele aqui bem. Ele tá aqui sentindo que tem um cheirinho gostoso. Que é o queijinho. Opa! Aqui ficou demais. Pronto. Aqui, ó. E ó... É isso aí. O queijo. O rato ali. E o gato. Aqui embaixo. Ó, eu terminei essa página do desenho. E tá só no lápis 6B, né? Depois eu vou contornar e pintar num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Compartilha, comentem, deixem seu like e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!